E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Pontos Fortes e Fracos dos Personagens e hoje a gente vai falar sobre a Francesca, Bridgerton e o Michael. Ai, eu nem sei como é que eu vou achar ponto fraco. Amo esse casal. Francesca e Michael pertencem ao livro O Conde Enfeitiçado, de Julia Kim, que é o sexto livro da série Os Bridgertons. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com o amigo. Viu? Mas se inscreve mesmo, viu? Por favor. É um botãozinho aqui embaixo, não tem nem assim... não vai... não é um caminho longo a se percorrer. É só pegar o mouse e clicar ali no inscreva-se, ó. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Como eu sempre lembro, no vídeo de hoje a gente vai analisar os pontos fortes e fracos da Francesca e do Michael, mas apenas o que é falado deles no livro O Conde Enfeitiçado, que é o livro central do casal. Lembrando também que essas são as minhas opiniões, então não tem problema se você não pensa igual a mim. Se você acha que eles têm outros pontos fortes e fracos, deixa aqui nos comentários, eu quero saber de você também. E lembrando que esse vídeo tem spoilers. Francesca pontos fortes. Logo no começo do livro, a gente já descobre que a Francesca realmente não é igual às outras irmãs, né? Todos os Bridgertons, basicamente, têm uma característica muito forte, que é essa de família, né? De a família ser tão importante. Pra Francesca, a família realmente é bastante importante, mas ela tem uma necessidade diferente das outras Bridgertons. A gente vê que, mesmo depois que os outros se casam, eles continuam em Londres, mais ou menos, ou perto uns dos outros. A Francesca, não. Desde o começo da série dos Bridgertons, a gente quase nunca vê ela falando. Quase nunca vê também ela fazendo parte das coisas que acontecem, né? Porque é assim, os livros acontecem sobre o casal, mas geralmente tem os outros personagens, os outros irmãos, fazendo parte do livro, com algumas ceninhas, enfim. E a Francesca quase nunca tá, ela basicamente nunca tá nesses eventos especiais que acontecem. Inclusive, no começo, a gente não entende muito bem o porquê, o que que tá acontecendo com ela, ou porque ela é assim. E nesse livro, a gente realmente descobre que é muito importante pra ela ser uma Bridgertons, a família é muito importante, mas ela necessita muito do espaço dela. Ela gosta de ter uma rotina, ela gosta de ser a dona da casa, de ter uma rotina com uma família, que é a família que ela criou, né? Com o marido dela. Então, eu não vejo nada de errado nisso, aliás, gosto muito dela ser diferente. E a gente percebe que ela não gosta de voltar pra casa do Bridgertons justamente porque a mãe dela acha que ela sempre vai ser uma menininha e sempre vai tratar ela como uma filha, uma criança, e não, tipo, a dona de casa que ela se tornou... dona de casa não, a chefe da casa, né, que ela se tornou, que já comanda a sua própria casa, os criados, enfim. Eu gosto muito disso na Francesca porque a gente não perde esse sentimento que ela tem de importância com a família, mas ao mesmo tempo ela tem a vida dela, ela é super independente. Assim como as outras Bridgertons têm uma noção de tomar as rédeas das suas próprias vidas, a Francesca também tem, mas ela só tem noções diferentes e pontos diferentes de fazer isso. Outro ponto muito forte da Francesca é que ela é muito decidida e até um pouco insistente. A gente vê que no livro da Eloise, ela é uma das características dela, né, que a Eloise é bem insistente e a Francesca também é, só que de um jeito diferente da Eloise. A Eloise é daquele tipo insistente que fica o tempo inteiro questionando e fazendo perguntas e querendo saber. A Francesca já é assim, ela fala sobre o assunto, se a pessoa não quer falar sobre aquilo no momento, ela não fala, mas ela não esquece o assunto e ela, você pode ter certeza que ela vai voltar no assunto em algum momento. É o que acontece basicamente com o Michael, né, que ela insiste em achar uma esposa pro Michael, mas obviamente ele não quer porque ele é apaixonado por ela. Todo aquele rolo, né, que a gente já conhece. Só que ela não esquece isso, embora ela seja um pouco insistente lá no começo, ela deixa pra lá e aí depois ela sempre vai lembrando disso, vai o lembrando de que ele precisa de uma esposa. Então, a Francesca, ela é bem insistente também, o que, na minha opinião, é um ponto forte, porque eu acho que ela não deixa as coisas passarem, sabe, eu acho que quando ela percebe que um negócio é importante, que aquilo precisa ser discutido, ela não deixa pra lá, ela não fecha a boca e não fala mais nada. Ela amadurece a ideia, talvez, ela espera o momento certo, mas ela insiste naquilo porque ela realmente acredita no coração dela que aquilo vai ser melhor pra pessoa que ela ama, que aquilo vai ser o certo. A Francesca também é muito dedicada ao seu relacionamento. Acho que até por ela gostar muito da rotina de casada, enfim, e também por ela amar muito o John, a gente percebe que é muito difícil pra ela, ao longo do livro, se permitir gostar do Michael e também se entender, né, porque ela gostava do Michael desde o começo, do começo, tipo, quando ele voltou da Índia, né. Ela já sentiu uma coisa diferente, mas era muito difícil pra ela se permitir a gostar dele. A gente sabe, faz sentido e tudo mais, só que a partir de um momento que ele começa a pedir ela em casamento, já não precisa mais, sabe, de tanta... tanta confusão. Ela podia sentar, pensar, entender e ver que talvez aquilo fosse melhor pra eles também, mas eu acho que ela continua ainda muito cabeça dura no momento que talvez ela já devesse ficar mais tranquila, sabe. Mas isso é muito bom pro livro também, porque a gente percebe... não a gente, né, porque a gente sabe que ela nunca faria nada enquanto tava com o John, mas é muito bom pras pessoas que rodeavam ela, porque... rodeavam não, pras pessoas da sociedade. Porque boatos surgem naquela época, então devia ser muito difícil o primo morrer e ela casar com o outro primo, né. Então, eu acredito que burburinhos haveriam de surgir. E ainda também pras mães dos dois, né, que são muito grudadas. Então, foi muito importante ela ser muito fiel e leal ao John na época que eles estavam casados. e aí ela ter essa... esse receio de fazer acontecer com o Michael. E aí no final ela realmente falar, não, não tem jeito, é isso mesmo. Eu acho que isso é o que o John queria, então eu acho que... beleza. Mas eu acho que isso é bom porque a gente vê que realmente ela foi leal com o John e ela vai ser leal com o Michael também, porque ela ama os dois de maneiras diferentes, é óbvio, mas ela ama os dois, então eu gosto muito desse livro, acho que ele é muito complexo. Muito simples ao mesmo tempo, porque é tipo coisas humanas, assim, que acontecem e que não tem explicação, mas acontecem, sabe. Francesca Pontos Fracos. Assim, gente, eu realmente não achei muitos pontos fracos nesse livro, porque é uma situação muito atípica, sabe. Não é tipo um romance que acontece, assim, do nada e a gente consegue ver os personagens na íntegra, tipo, na sua essência, como se estivessem convivendo normalmente. Os dois estão, tipo, em momentos tensos da vida, onde um é apaixonado pelo outro, mas tem uma morte aí no meio, tem pessoas se recompondo de sentimentos, se sentindo diferente porque tá amando uma pessoa que não pode ser... que ela não pode gostar da pessoa porque é primo da outra, enfim. Eu acho que é muito complexo tudo isso. Mas eu acho que um dos pontos fracos da Francesca é que ela é muito teimosa, né, gente. Ela é bem cabeça dura, até por ser decidida, eu acho. Tem um momento do livro que eu acho que começa a ficar maçante, que é quando ela começa a desprezar muito o Michael e já tá numa hora que a gente quer, meu Deus, filha, faz acontecer. Você sabe que você gosta dele, ele gosta de você, você já pediu você em casamento e você ainda tá nessa. Tá nessa de querer ficar com ele, mas daí depois não quer casar. Quer ficar, mas não quer casar. Aí a gente fica difícil, né, de defender. Eu acho que é nesse momento que ela começa a ficar muito teimosa e começa a ficar um pouco chato isso, porque parece que ela tá levando a relação superficialmente, que é o que o Michael acaba achando, né. E só que não é isso, é só uma confusão, mas é que fica parecendo isso. Claro que tem todo um negócio do Michael, né, que ele se mostrava um libertinho pra ela, justamente pra ela não achar que ele era apaixonado por ela, mas já mostrou que tá tudo bem, sabe? Como é que no final tá tudo certo? Então não tem muito ponto fraco, assim, dela, que eu achei na realidade. É que eu sou apaixonada por esse livro, gente. Esse é o meu preferido agora e depois é o do Benedict. E também eu acho que acaba sendo um ponto fraco a coisa da insistência dela, né. Porque ao mesmo tempo que ela não é tão insistente quanto a Eloise, ela ainda assim é um pouco insistente, né. Porque naquele comecinho a gente já vê ela tentando arranjar uma esposa pro Michael, mas o Michael tá visivelmente desconfortável. Só que a Francesca não enxerga isso. A gente vê que o John enxerga, e ele não sabe o real motivo, mas ele enxerga que o Michael tá incomodado. Mas a Francesca, ela continua falando, ela continua insistindo pra ele casar com a Eloise, tipo, nada a ver. Mas eu acho que essa insistência às vezes ultrapassa um pouquinho do negócio. Mas não, não, não. Michael pontos fortes. Ai, gente. Tem tantos pontos fortes desse homem. Ele, sério. Ele é tudo pra mim, Michael. E eu achei que nada ia superar o Benedict. Depois que o Michael... A primeira página que eu li do Michael, eu falei, sou apaixonada por esse homem. Não tinha nem o que... Eu não podia questionar com o meu coração. Eu já sabia desde o começo que eu era apaixonada por ele. O Michael é tudo, né, gente. É aquele típico cafajeste apaixonado, que a gente ama ler um cafajeste apaixonado. É assim, é o ápice pra mim da literatura. Um cafajeste apaixonado é tudo pra mim. Tem o quê? Tem o Rice. Sabe? Um cafajeste apaixonado muda a vida de uma leitura. Ele é super simpático. Ele é apaixonado pela Francesca. E isso faz ele ser mais tudo ainda. Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu amo esse negócio de ter que esconder o sentimento. Ai, eu tenho que esconder o sentimento, porque ela não merece. Ela não me pertence. Gente, eu gosto disso. Não sei por quê. Eu sabia em tudo que eles iam ficar juntos, né? Então pra mim melhora tudo. Mas... Eu adoro isso, gente. E eu gosto também dessa coisa de ele ser simpático. E aí todas as mulheres ficam apaixonadas por ele. Mas assim, não é só nessa questão de apaixonadas, mas também as mais velhas ficam apaixonadas por ele, no sentido de, tipo, encantadas com ele. Sabe que não tem nada a ver, tipo, de relacionamento. Mas elas ficam apaixonadas por ele, assim. Ele é cativante. Ele é tudo. Eu nem sei como é que eu vou achar um ponto fraco desse homem, gente. E a gente sabe que embora ele seja um libertino, né? Que ele fique com várias, enfim. Ele tem a lealdade e a índole dele. Ele tem um bom coração, sabe? Ao ver pelo John, né? Que, tipo, é um cara... É o seu primo, ele ama ele. E ele nunca faria nada pra magoar o primo. Então, tipo, até mesmo depois que ele faleceu, ele se sentiu culpado. Porque todas as coisas do John foram pra ele, né? Como fala na sociedade. Ele teve que pegar o cargo do John, teve que assumir as responsabilidades. E acabou até levando a Francesca. Mas não era uma coisa, assim, tipo, vou usurpar o negócio dele. Era um negócio que acabou caindo na mão dele, sabe? Ele se sentia muito culpado por isso. E eu gosto muito, tipo, de ver como as coisas aconteceram naturalmente. E a gente sabe com isso também que ele era muito leal às pessoas que ele amava. Ele era leal à Francesca, leal ao John também. Michael pontos fracos. Não vai ter muito, tá, gente? Vou ser bem sincera. Porque eu gosto muito desse personagem. E eu realmente não consegui achar uma coisa que fosse tão gritante. Mas eu acredito que essa parte de ele ficar escondendo muito sentimento e sofrendo sozinho, sabe? Impede que ele enxergue as coisas. Isso acontece várias vezes no livro dos Bridgertons, né? Em vários dos livros. E tanto que foi preciso o Colin pra poder abrir o olho dele e falar Meu Deus, casa logo com ela, meu filho. Vai ser feliz. Inclusive, Colin é aprendiz de Violet, né? Vamos ser bem sincera. Porque a Violet que arranja tudo. E aí, o Colin que tá fazendo a vez dela aí nesse livro, né? E eu acho que foi preciso o Colin pra fazer isso acontecer. Eu acho que ele ficou muito afundado no sentimento, sabe? Ele ficou muito... Ai, meu Deus, estou sofrendo. Nunca vou poder ter ela. Nunca vou poder... Estou me martirizando porque eu recebi as coisas do meu primo. E não era pra viver pra mim. Eu não queria. Enfim, eu acho que ele ficou muito afundado no sentimento. Ele esqueceu que ele... Sei lá, ele podia casar com ela, sabe? Ele podia reverter a coisa. Eu acho que esse é um ponto fraco dele. E ao mesmo tempo, eu acho que esse negócio de ficar sofrendo pela Francesca, se mostrando outra pessoa pra ela, que ele não queria que ela pensasse que ele fosse. Então, pra entender, né? Porque era isso que eu queria dizer, mas ficou meio com... Não sei, enfim. E aí, ele acaba sendo uma pessoa que ele não é, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto muito negativo pra ele. Porque ele, desde o começo, ele podia... Óbvio que ele optou por causa do John, mas depois que o John faleceu e ele foi pra venda e voltou, ele muito que bem que podia ser, tipo, a pessoa que ele sempre foi. Que ele sempre quis que a Francesca conhecesse. Mas não, ele continua com essa máscara sendo um libertino e falando das mulheres e não sei o quê. E aí, ela não cria essa coragem tão facilmente pra poder ficar com ele. Eu acho que esses são os pontos fracos do Michael. Eu não consegui achar muitos, porque eu realmente gosto muito desse livro. Eu acho que foi o livro mais complexo até agora que a Julia Kim escreveu, dos Bridgertons. Eu amo todos, tá, gente? Mas eu acho que esse tem um peso ainda maior, porque a história foi muito intensa, muito complexa, muito envolvente. Eu acho que eu entrei totalmente no livro. Foi dificílimo pra mim, gente, sair da história. Eu queria viver dentro do livro. Deixa aqui nos comentários quais vocês acham que são os pontos fortes e fracos desses personagens que eu quero muito saber. Coloca outros personagens também de outros livros, porque assim que acabar os Bridgertons, eu vou fazer de outros personagens que vocês queiram. Já anotei, tá, gente? Já anotei de Acotar, vou fazer de Acotar. Já anotei de Ogulho e Preconceito, vou fazer também. Então deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber outros personagens. Não esquece... Olha, tô falando sério, ó, gente, ó. É sério. Não esquece de se inscrever no canal. Se promete pra mim, esquece. Deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Um beijo e até a próxima.